Muito bem, Sra. Ministra, em relação a este caso dos salários enterrados dos funcionários da Delegacia de Saúde de Porto Novo, se há alguma resposta por parte do Ministério e se há alguma outra Delegacia de Saúde nesta mesma situação? Não há nenhuma outra Delegacia de Saúde nesta situação, nenhuma estrutura de saúde. Permita-me dizer o seguinte, sim, nós temos conhecimento desta situação, isso tem a ver precisamente com as complexidades do Ministério da Saúde. Porquê? Porque em termos de recursos humanos, a responsabilidade é aqui do Ministério é central, mas nós temos as estruturas que têm as administrações. No caso concreto do Porto Novo, são trabalhadores que têm um contrato, mas é um contrato firmado pela própria estrutura de saúde. E esses contratos, esses profissionais são pagos através das transferências que o Central faz para a Delegacia de Saúde. E a transferência foi feita. Deve haver algum problema da administração local, não é? Nós já estamos a apurar porque para nós o salário é sagrado. É um bem consagrado constitucionalmente, sobretudo para os profissionais de saúde. É inadmissível termos profissionais de saúde que trabalhem durante um mês com todos os sacrifícios que fazem para chegarem ao final do mês e não receberem os seus salários. Mas nós já estamos a tratar do assunto. Tivemos conhecimento tarde, porque a transferência foi feita, foi após alguns dos trabalhadores terem contactado a Central e que tomámos conhecimento do sentido, mas isso vai ser resolvido. A mesma coisa em relação às horas extras. Nós tivemos, sim, por causa da implementação de um novo sistema de pagamento, tivemos algumas descontinuidades que já estão a ser regularizadas e nós vamos ter, até o final do ano, todas as situações de dependências regularizadas. Por exemplo, está satisfeito com o orçamento do Estado para 2024 do seu Ministério? Uol, eu creio que aqui não é questão de estar ou não estar satisfeito. É aquilo que é possível ter, não é verdade? Melhorou e de que maneira, em termos de despesas com os salários, fizemos muitas regularizações ao longo deste ano, deste orçamento, e para o próximo ano nós temos a previsão para a regulamentação das pendências, para a entrada de cerca de 500 novos profissionais de saúde, para a qualificação e é desta forma que nós estaremos a caminhar. Aliás, o acordo firmado hoje vai nos permitir trabalhar todo o quadro legal, vai nos permitir fazer uma previsão em termos de impacto orçamental para que no próximo ano possamos, sim, saber aquilo que é necessário e estaremos a ter.